Ai, tô cansada, viu? É bom que tá dando ventinho agora, né, gente? Tá passando um pouco esse calor. Falaram que final de semana vai ser como? Frio! Meu, eu tava aqui pensando, eu até parei de fazer as minhas coisas. Nós mulheres somos muito fodas, né? Não estou menosprezando vocês, homens, gente. Mas principalmente quando a gente é mãe. Eu vejo tantas mulheres assim que é mãe. Aí tem uma profissão. Fora essa profissão, arruma outro negócio pra fazer, pra cumprimentar a renda. Tipo, eu falei pros meus filhos hoje. Vocês podem falar, minha mãe tem 10 empregos. Galera, é muito foda. E uma coisa eu tenho pra falar pra vocês. Não abram mão dos sonhos de vocês, dos projetos. Lutem. Às vezes eu amo dormir. Cara, é o que eu mais amo na vida é dormir. Sempre foi, tá? Não é balada, não é festa, não é nada. Eu amo dormir. Mas muitas vezes, cara, eu durmo 4 horas. Eu durmo 6 da manhã, 10 eu acordo. Eu durmo 7, acordo 11. Durmo 5 horas. Eu amo acordar depois do meio-dia. Nossa, é minha hora certa de acordar. Eu gosto mesmo de acordar 1, 2 horas da tarde. Mas, gente, tem dia que não dá. Tem dia que tem que levantar. E levantem, corram atrás dos seus sonhos. A fé sem ação é morta. Não adianta achar que vai cair do céu. Entendeu? Ai, Deus vai me dar. Deus vai dar. Mas se você correr atrás, cara, eu tô morta. Hoje eu não sei como eu vou dormir. Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu peguei aqui 10 processos pra olhar. Tipo, 5. Está precisando que eu tumutue pra andar. Imagina. Então, vamos tumultuar. Galera, lutem. Lutem. É tão bom. Você trabalha de quê? De tudo. Eu. Podemos ser e fazer o que quisermos. Mulherada, acorda pra vida.